Antes de mais nada, queria dizer tanto a Josi quanto a Andréa, que tem um lado bom disso aí. Passa o carnaval aqui fora, pode brincar o carnaval. Vocês mandaram muito bem, as duas, mas esse jogo tem umas regrinhas cruéis. Mas, portanto, Josi, a gente adorou ter você aqui, ver uma Miss Brasil sem maquiagem, como a gente disse. Ver, sem toda aquela coisa pompa que a gente associa à Miss, uma menina simples, bacana, engraçada, charmosa. Mas, infelizmente, você é eliminada de hoje com 64% dos votos. Vem pra cá, Josi. Vem pra cá, Josi. Ei, você está aqui? Obrigada, meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles estão vendo, cara. Eles estão vendo, era isso que eu queria. Foi isso aí pra vocês, tá? Liga. Tchau, tchau. Tchau. E aí